Ai, 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 mano, nossa, eita galera, olha isso aqui, mano, olha isso aqui, galera, vamos ter que tá passando, mano, dentro de um rio praticamente, galera, eu só espero, mano, não ir pro lugar errado, galera, olha isso, rapaziada, olha isso, mano, olha isso, galera, tamo passando dentro, meu Deus! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui hoje no Eurotruck Simulator 2 para mais um episódio aí da nossa série, beleza, galera? E é o seguinte, rapaziada, eu tava de boa aqui, né, mano, dando aquela volta de caminhão, aquele rolê padrão aqui do Eurotruck e encontrei algo muito inusitado, rapaziada. Eu fui lá e guardei o caminhão e fiz questão de voltar aqui no lugar, mano, só pra mostrar a vocês e a gente vai tá pegando essa joia que nós acabamos de encontrar. Vocês podem ver, galera, que eu tô num local, mano, totalmente abandonado, vocês podem ver? Abandonado não, tipo, deserto, né, mano, aqui é uma área deserta aqui no Eurotruck, certo, mano? Se você olha pra um lado, tem mato, se você olha pro outro lado, também tem mato, porém, se vocês olharem pra trás, rapaziada, vai ter mais mato. Porém, galera, dá só uma olhada nisso aqui, mano, encontramos um caminhão abandonado aqui no Eurotruck, galera, e não é um caminhão qualquer não, mano, é um Mercedão 1111, né, mano? Conhecido aí como Muriçoca, né, rapaziada? Aqui na série de Eurotruck nós já tivemos um caminhão desse, galera, inclusive, mano, tivemos altas aventuras com ele, ok? Mas ele se foi, né, rapaziada? Esse caminhãozão não tá mais com nós aí. Porém, olha isso aqui, galera, encontramos abandonado, galera, abandonado. E dá pra ver, coitado, que ele tá todo enferrujado, todo triste aqui, mano, olha o estado dessa roda, olha o estado da lataria desse caminhão, rapaziada. Ele tá todo desgastado aqui, todo velho, coitado, tá todo velho aqui, enferrujado, esse caminhão aqui, galera, esse Muriçoca aqui, mano. Ele tá abandonado, galera, vai tá abandonado. E, tipo, nós conseguimos entrar nele e fazer uma ligação direta, galera. Nós ligamos aí o caminhão, conseguimos tá ligando ele, ok? E, aparentemente, ele tá aqui há muito tempo, ou seja, não tem dono, rapaziada. Então, eu vou tá levando esse caminhão até a oficina mais próxima e vou tá reformando esse caminhão, galera. Vou tá reformando aí esse Muriçoca, né, mano? Esse Mercedão 1111, ok? Não sei se eu vou deixar ele igual o caminhão que a gente tinha, né, mano? O nosso era verdinho, bonitinho, porém, vou tá indo lá agora e vou tá reformando ele, galera. Vamos tá entrando aqui dentro desse caminhão, mano? Olha só isso aqui, rapaziada. Olha o interior desse caminhão, mano. O interior dele, galera, por mais que esteja sujo e também enferrujado, ele tá bem conservado, galera, ó. Tá bem conservado. Vocês podem ver que o couro dos bancos não está rasgado, não, ok? O couro dos bancos não está rasgado, não. E dá até pra gente abrir os vidros, galera. Eu acho que dá, né, mano? Eu acho que dá pra gente abrir os vidros, galera. E o caminhão liga, né, mano? O mais importante que a gente precisa que ele faça, ele liga, rapaziada, ó. Se liga só nisso, mano, ó. Dá só uma olhada nisso, galera, ó. Ó o barulho dele, galera. Mano do céu, rapaziada. Olha isso, mano. Vamos tentar baixar esse vidro aqui? Aí, ó. Abaixamos esse vidro aqui. Ok. Olha o outro vidro lá, ó. Abaixamos também o outro vidro, beleza? E, galera, tá ligado o caminhão, mano. Conseguimos ligar aí o 1111, certo? Agora a gente vai estar levando ele até uma oficina e vamos estar reformando esse caminhão aqui no Eurotruck, beleza? Então não vamos perder tempo e já vamos começar a ir aí em direção até a oficina, demorou? Aí, galera. Já assumimos aqui o controle do caminhão, beleza? Vamos estar saindo aqui, mano, neste exato momento, ok? Vamos estar ligando o caminhão aí novamente, rapaziada. Eu espero que ele tenha combustível, né, mano? Que dê pra gente estar chegando até a oficina. Eita, mano. Deixei o caminhão morrer, galera. Olha isso, mano. Os freios dele não estão daquele jeito não, viu? Desligado ali, ele já começou a descer, galera. Olha isso, rapaziada. Olha o ronco dele, galera. Cê tá ficando louco, galera. Ó. Meu amigo. Tem uma oficina mecânica aqui nas proximidades, rapaziada. E tipo... Nossa, deixa eu fechar esses vidros, galera. Porque senão, mano... Vai ficar muito alto, muito barulho aqui pra gente. Tem uma oficina mecânica aqui nas proximidades, beleza? Eu vou estar levando esse caminhão lá nessa oficina e vamos ver se a gente consegue arrumar ele. Olha isso, galera. Ele tá tendo força, mano. Ele tá até forte, galera. Ele tá até forte. Olha ali, um caminhão carregado ali de madeira. Ixi, mano. O cara tá ali, hein? Eu espero que não tenha dado nenhum problema pra ele, não, coitado. Olha ali, velho. Um senhor de carroça ali, mano. Deve tá indo trabalhar, né, galera? No meio desse matagal aí, ó. Aqui é uma região bem deserta, como vocês podem ver. Ok, mano? E tipo... Eles têm que tomar cuidado. Eu espero que os freios desse caminhão estejam bons, rapaziada. É claro que, tipo assim, a gente conseguiu ligar o caminhão. O caminhão tava abandonado. Mas não foi, tipo, só chegamos e fizemos uma ligação direta, não, galera. Nós tivemos aí, mano, que conectar alguns fios que estavam soltos. Fazer alguns reparos ali. Para que o caminhão pudesse estar ligando, né, mano? Funcionando. Agora, dá só uma olhada nesse local que a gente tá entrando, galera. Eu espero, mano, que aqui não tenha nenhum atoleiro, não, galera. Olha isso. Tá indo de boa, galera. Tá indo de boa. Porém, aqui é uma estrada meio que complicada, né, rapaziada? Olha isso. Deixa eu dar aquela reduzida aqui, né, mano? Pra gente ir mais devagar. Olha isso, galera. Olha a situação dessa estrada aqui, mano. Mano, coitado desse caminhão, galera. Como que alguém abandona um caminhão desse? Ele tá muito judiado, coitadinho. Tá, tipo, todo enferrujado, galera. Perigoso eu pegar até um tétano aqui, mano. Só de tá encostando nele, galera. Mas não vai não, mano. Não vamos não, não vamos não. Ó. E ele tá forte, galera. Eu só não sei o quanto ele tem de combustível, né, mano? Isso aí eu não vou poder dizer pra vocês, não. Ai, 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 mano. Nossa. Eita, galera. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Vamos ter que tá passando, mano, dentro de um rio praticamente, galera. Eu só espero, mano, não ir pro lugar errado, galera. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Tamo passando dentro. Meu Deus. Agora terminou de matar o caminhão, coitadinho. O caminhão praticamente ficou todo ali submerso, rapaziada. Nossa, saímos de boa. Se a gente para ali, eu acho que a gente não saía não, tá, galera? Se a gente para ali, eu acho que nós não íamos conseguir sair não, tá? Bora. Tá pedindo marcha, então toma, galera. Olha o Bent V gritando aí no fundo aí, mano. Bent V. Aí, ó, viu? Tá aquela reduzida. Mano do céu. Quem lembra, galera, do nosso Muriçoca, mano? Verginho. Quem lembra aí que a gente ficou, tipo, teve que chegar em um poço de gasolina com ele desligado? Porque o combustível acabou. Andamos 60 km aí sem combustível. Com ele na banguela, rapaziada. Não lembra? Não. Clica no card que tá aparecendo aí em cima que você vai lembrar. E fala em card, galera. Eu vou estar deixando um link aqui na descrição, cara, do vídeo de Aerotruck que eu postei lá no canal RDzinho. Pra quem não sabe, eu criei um canal secundário, ok? RDzinho é o nome desse canal. E, mano, esse vídeo tá incrível. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, mano. E dá uma conferida lá. E olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu, cara. Que medo de passar nessa ponte, galera. Mano, que lugar lindo, galera. Olha isso, velho. Que medo, mas ao mesmo tempo que lugar lindo. Olha a altura dessa ponte. Olha a casa lá embaixo, galera. Do lado de cá tem umas cachoeiras. Mano, que top, rapaziada. Muito lindo, rapaziada. Muito lindo, mano. E a ponte estreitinha aí, só a conta praticamente aí da gente estar passando com o caminhão, galera. Olha isso, velho. Você tá ficando doido, rapaziada. Ok, mano. Saímos da ponte. Eu passei na ponte de primeirinho. Eu não sou bobo, né, rapaziada? Eu não sou bobo nem nada. Agora a gente pode estar acelerando mais um pouquinho, mano. Meu amigo do céu, rapaziada. Olha que outro caminhão abandonado, galera. Mano, eu acho que aqui é um cemitério de caminhões, rapaziada. Olha aí, ó. Aqui, coitado. Tá só a carcaça dele ali, ó. Tudo enferrujado já, galera. Eu acho que aqui é um cemitério de caminhões, galera. O povo, tipo, deve vir pra cá pra tá abandonando os seus veículos que, tipo, não querem mais usar, ok? E a buzina dele? Ó. A buzininha dele, galera. É boa até, mano. Ó o bitrem passando lá embaixo. Nossa, ó. Ai, meu Deus. Agora pronto. Agora pronto. Vai olhar pro bitrem lá, Robert. Vai olhar pro bitrem lá, Robert. Vai olhar pro bitrem lá, ó. Ó o bitrem passando lá embaixo, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos ter que ir pra oficina, galera. Agora eu vou ter que solicitar um guincho pra tá vindo aqui e me ajudando a desvirar esse caminhão. E logo em seguida a gente já vai ter que ir pra oficina. Porque eu fui olhar o bitrem e olha o que que aconteceu, galera. Aí, galera. Conseguimos lá a ajuda pra tá desvirando o nosso caminhão, ok, rapaziada? Um trator, mano. Passou lá. A gente conseguiu desvirar o caminhão. Era um trator bem forte, ok? E conseguimos ligar ele, mano. Porque o guincho, galera, infelizmente não ia conseguir ir lá e nos ajudar, não. Ok? De qualquer forma, nós teríamos que desvirar o caminhão e conseguimos, ok? Mas, beleza. Tamo chegando aqui na oficina já, rapaziada. Eu acho que já é logo aqui, mano. É uma concessionária, oficina autorizada aí da Scania, beleza? E a gente vai tá mexendo com o nosso mercedão nela, rapaziada. Bem aqui, rapaziada, ó. Bem aqui, mano. Ó, vamos tá entrando lá, ok? Já tá... Já estão avisados. Eu deixei o mecânico aqui avisado que eu ia trazer um caminhão. E trouxe o caminhão, rapaziada. Vamos tá ali aqui, ó. Só o caminhão da Scania que tem aqui dentro, galera. Aí a gente entra com esse muriçoca aqui, coitado. Todo lenhado, rapaziada. Todo triste e judiado aqui, coitadinho. Mas, ok. Vamos tá entrando ali na oficina, rapaziada. E vamos tá fazendo o quê? Começando aí a modificar, reformar esse caminhãozão aqui. Demorou? Vamos lá, galera. Bora tá iniciando aqui a reforma do muriçoca, ok? Do mercedão aí 1111, galera. Porque tá triste a situação do caminhão, galera. Olha aí, coitado. Todo enferrujado, galera. O caminhão tá funcionando, tá bom. Porém, tava abandonado lá. O dono não quis gastar aí dinheiro com ele. Resolveu abandonar. Mas nós, mano, a gente sabe que esse caminhão aqui é uma joia. E pegamos ele e vamos tá reformando ele. Ok, galera? Primeiro de tudo, mano. Primeiro de tudo. Vamos trocar aqui toda essa carcaça. Tudo. Tirar todo esse enferrujado no chassi, na cabine, na lataria, nas rodas. Tudo, galera. Em tudo. Todas as partes dele. A gente vai tá trocando, mano. Em 3, 2, 1. Olha isso, galera. Dá só uma olhada em como já ficou o nosso muriçoca aí. O nosso mercedão com tudo novinho. Pintura nova, rapaziada. Uma lataria nova aí. Sem enferrujado. Ok, mano? Sem aqueles detalhes. Ok? Ainda tem muita coisa pra gente mexer. Igual essas rodas aí. Nós não mexemos ainda. Vamos trocar. Vamos deixar as mesmas rodas. Porém, galera. Vamos colocar novinhas. Ok, mano? Aqui no motor, galera. O motor dele tava 110 cavalos. Vamos colocar um motor de 158 cavalos. Ok, mano? O interior dele vai permanecer o mesmo, galera. Porém, como vocês podem ver, todo novo, mano. Todo novo. Tudo bem pintadinho. O banco de cor aí limpinho. O teto aqui, ó. Limpinho também. Nada de enferrujado. Tudo novo, galera. Zerado. Zerado. Ok? Aqui, galera. Na parte de dentro ainda, mano. Vamos tá colocando aqui um GPS, ok? Quem lembra do nosso Muriçoca sabe que ele não tinha GPS, galera. Vamos tá colocando um GPS nesse daqui. Ok, mano? Deixa eu ver aqui o que mais tem pra gente tá colocando, rapaziada. Esse aqui já fica lá fora, mano. Um ornamento no capô. Ok, galera? Aqui também tem como a gente colocar um parasol. Eu não sou muito fã de parasol, galera. A gente não tá conseguindo ver ele por fora ainda. Já vamos dar uma olhadinha. Mas eu já adianto a vocês que eu não devo colocar parasol nele, não. A nossa missão hoje é reformar ele, galera. É reformar, ok? Não ficar tunando e colocando acessórios, personalizando ele. Vamos reformar. Quem sabe no próximo vídeo, se vocês quiserem, a gente pode estar personalizando ele. Ok? Aqui é a roda dele, galera. Vamos trocar essa roda, mano. Tá vendo que tá essa roda velha, ó? Vamos colocar uma roda nova nele, rapaziada. Aí, mano. A roda já ficou novinha. A mesma coisa aqui na parte de trás. Tá uma roda velha, galera. A gente coloca uma roda nova. Ok, galera? E, mano, já tomou. Já tá com outra cara, galera. Já tá com outra cara aqui o nosso muriçoca, né, rapaziada? Aqui o parasol, galera. O parasol dele fica muito feio, galera. Eu já não gosto de parasol. E nesse caminhão aqui, então, mano, ficou muito feio. Não vou estar colocando parasol, não. Beleza, galera? Esse escapamento dele, mano. Olha aqui, galera. O escapamento dele é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é o escapamento dele, galera. Esse daqui, ok? Eu tô achando que eu vou trocar esse escapamento. Vou colocar um outro escapamento, mano. Olha aqui, ó. A gente tem a opção de colocar um escapamento diretão. Beleza? Olha aqui, ó. Tudo cromado. Já deu uma cara nova pro caminhão. E ou um escapamento curvado, galera. O escapamento curvado, ele vem saindo pro lado de cá. Olha aqui, ó. Só a ponta dela aí que é cromada. Entendeu? E o resto, mano, é na mesma cor do caminhão. Ok? E eu acho que eu vou deixar vai ser ele, tá, galera? Não vou mentir pra vocês, não. Talvez depois eu troco, se vocês quiserem. Mas, por enquanto, eu vou tá deixando esse ali. Ok, galera? Aqui tem como a gente mudar alguma coisa, mano. Deixa eu tá dando uma olhadinha aqui, ó. É a lanterna. Ok, mano? Tem como a gente colocar a lanterna aqui. Porque, até então, o nosso caminhão não tem, né, mano? Então, a gente tem que colocar. Porém, eu vou tá colocando essas pequenininhas aqui, galera. Deixa eu tá olhando aqui agora o paralama dele, mano. Ah, sim. Aí a gente pode prender a lanterna no paralama, né, mano? Vou colocar na cor do veículo, galera. Um paralama, rapaziada. Vou colocar um paralama na cor do veículo, rapaziada. E com esses parabarros aqui. Aí, agora, mano, a gente pode estar colocando as outras lanternas, né, rapaziada? Essas lanternas maiores aqui. Que até são mais bonitas, né? Então, vamos tá deixando essas lanternas aqui. Beleza, galera? Ok. E colocamos as lanternas aí no caminhão. Essas rodas aqui, mano. Essa cor dessas rodas não tá me agradando. Mas vamos deixar aí por enquanto. Esses pneus, galera, eu também vou trocar, tá, galera? Vou trocar esses pneus. Vou começar por esse pneu aqui, mano. O pneu dianteiro. Vamos tá trocando ele. Colocando um pneu mais novinho, certo? Olha esse pneu aqui, galera. Novinho e com faixa, mano. Deixa eu ver se aqui atrás eu consigo colocar um do mesmo novinho e com faixa. Sim, mano. Colocamos, galera, novinho e com faixa, mano. Tanto no dianteiro como no traseiro, rapaziada. Ficou bom? De jeito nenhum. Eu não gostei, mano. Mas comenta aí que eu vou deixar, galera. Vou deixar por enquanto, ok? Qualquer coisa depois a gente tira. Ok, rapaziada? Acessório. A gente tem muito acessório aqui pra gente tá colocando. Mas como eu disse, o nosso foco agora não é mexer em acessórios. Beleza, mano? É reformar aí o caminhão, rapaziada. Reformar aí o muriçoca. Ok, galera? Então vamos vir na parte que eu creio que tá todo mundo aguardando. Que é a parte da cor do muriçoca, galera. A gente tem que trocar essa cor dele aqui, mano. Então vamos tá vindo aqui, ó. Tem várias opções de cores. A gente pode, tipo, deixar na mesma tonalidade mesmo. Porém, uma cor mais viva, entendeu? Ou um amarelo mais vivo. Ou um azul. Ou um branco. Gostei desse daqui, tá? Eu gostei. Ou um verde. O meu era dessa cor aqui. Vocês lembram, né, galera? Quem acompanhou a série de Oro Truck, quem acompanha há bastante tempo, lembra do nosso muriçoca. Que ele era dessa cor aqui, rapaziada. Porém, eu vou tá deixando esse bege, galera. Gostei pra caramba desse bege. Então vamos tá deixando o nosso muriçoca nessa cor aqui. Ok, galera? E tá pronto, mano. Vamos confirmar o pedido, ok? E vamos tá saindo lá pra fora, rapaziada. Pra gente ver o nosso caminhão mais pertinho à luz do dia, ok? Aí, galera. Tá pronto, mano. Olha só como ficou o nosso caminhão, rapaziada. Vamos tá ligando ele, mano. Vamos tá saindo aqui dessa oficina, beleza? Vamos ir ali pra rua, que a gente vai conseguir ver melhor aí o nosso muriçoca. Eu gostei, tá, galera? Mano, deu outra cara pro caminhão, galera. O caminhão tava muito velho, mano. Muito velho. Todo enferrujado. Todo estragado, ok? E nós simplesmente reformamos aí todo o caminhão, galera. Comentem aí o que vocês acharam. Eu gostei pra caramba, viu, rapaziada? Vou mentir pra vocês não, mano. Olha isso aí, galera. Mano do céu. Eu tenho certeza que agora, se o dono do caminhão ver esse caminhão na rua, rapaziada, ele vai querer tomar ele da gente. Eu tenho certeza. Mas agora eu não entrego não, mano. Eu só vendo, ok? Pô, vem com documento, polícia, o que ele quiser. Agora, só se ele comprar esse caminhão de mim, pra ele tá pegando ele de volta, ok? Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Comentem aí o que vocês acharam do caminhão. Se quiserem mais vídeos nesse formato, comentem também, ok? E tamo junto, galerinha, que assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!